Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui de novo. Vamos agradecer aos nossos companheiros que não pôde estar aqui também por um motivo nobre. Que a comunidade é assim mesmo, precisa de todo mundo. E tenho certeza que não tem mais pessoas ajudando lá, porque a gente tem os compromissos que eu tive. Agradecer a nossa família. Agradecer a Deus por nós estarmos aqui. E dar essa oportunidade, porque vocês sabem que fazer futebol, mesmo amador, é difícil. Hoje eu vi aqui mais de 10 pessoas aqui durante a semana e hoje de manhã, ajudando, arrumando para poder... Está aqui a bola, campo pintadinho, camisa limpinha, para vocês jogarem. Vamos rezar o Pai Nosso, a Rosa Maria. Agradecer a Deus por ele dar força para a gente poder fazer o melhor de nós.